E aí galera, beleza? Então, hoje eu resolvi falar sobre um assunto muito interessante Mas deixa eu botar meu microfone aqui porque eu tô em casa E vou preparar as coisas aqui Então galera, hoje eu resolvi falar sobre um assunto muito interessante Que é sobre o estilo de fotografia minimalista E eu tô em casa, como vocês podem ver E eu tenho dois convidados especiais hoje que são o Pepe e a Duda Que são meus filhos cachorros E em 2013, mais ou menos, depois que eu comecei a faculdade Eu trabalhava numa empresa de calçados E fazia fotografia de produto, de sapatos Que é algo bem simples, mas não é fácil E ali eu tive meus primeiros contatos com a fotografia, né? Com câmeras Câmeras profissionais, não só pelo celular E antes, quando eu entrei na faculdade Eu já tive aulas de fotografia E já tinha me interessado mais sobre Como todo mundo tem quando pega uma câmera assim E acha legal e tal E ali eu comecei a aprender sobre as configurações e tudo mais E como fotografar sobre todas as funções da câmera Mas eu não vou falar muito sobre detalhes técnicos Porque a fotografia se resume ao olho do fotógrafo Então não, a ferramenta que ele vai usar é indiferente O que importa é o resultado final E depois que eu comecei a estudar, comecei a fotografar Eu comecei a fotografar e tirar aquelas mesmas fotos que todo mundo tira Assim, com uma profundidade de campo curta Então dava aquele fundo desfocado e tal Que enche os olhos, né? De quem vê as primeiras vezes E consegue os primeiros resultados E até então era só designer gráfico, né? Eu trabalhava com isso E eu sempre gostei do estilo minimalista Nas artes, sempre apliquei isso no meu trabalho Muito espaço em branco, fontes neutras E uso de combinação de cor diferente Tipo, muito de uma cor só Ou só um pequeno detalhe colorido Depois que eu comecei na fotografia Eu tentei passar isso pra fotografia Que eu denominei como fotografia minimalista Mesmo nem sabendo que isso já existia Que já tinha um público muito grande Que já tinha muitos artistas fazendo esse tipo de coisa E na fotografia eu sempre tento capturar só Isolar objetos, detalhes Sem muita informação E eu busco muito detalhe Onde a gente normalmente não vê, né? Na fotografia de rua e tal Quando eu saio pra fotografar E eu vou mostrar pra vocês Algumas fotos minhas que eu gosto muito Que são uma das minhas melhores fotos e tal E vou comentar sobre elas E eu vou gravar a tela do computador aqui E eu vou gravar e depois eu vou botar aqui, ó Aqui tá o feed do meu Instagram E eu vou puxar lá pra baixo, lá no começo A gente vê umas fotos mais antigas Então, aqui é o começo, tá? Aqui é os primeiros posts do meu Instagram Deixa eu ver quando é que era Quatro anos atrás, 2015 E eu postava algumas artes aqui Mas então vamos passar reto Como eu falei, ó Eu gostava muito de fotografar detalhes Que nem isso aqui era a minha mesa Do escritório Que dava um contraste Preto com branco Lâmpadas Algumas coisas assim Não são as minhas melhores fotos, obviamente Nem isso aqui era uma janela lá de casa Aqui é aí embaixo das escadas ali Que tem depois no meu escritório Essa aqui que eu acho muito boa Que era um quadro que eu tinha No meu quarto antigo Quando eu morava lá com a minha mãe Essa aqui que é o telhado do meu vizinho Simplesmente E aqui de novo as escadas Essa foto da cama eu acho muito legal Essas duas nuvens Aqui também a casa do vizinho de novo E olhem só que show essa foto Fotos de plantas assim isoladas Eu também acho legal Assim Essa aqui é uma das minhas fotos favoritas Que inclusive Eu tinha um quadro dela Eu acho que não tá aqui Eu acho que tá lá na minha mãe É, eu tinha um quadrinho pequeno Dessa foto muito bonita Eu tenho que ver onde é que ele tá O telhado de casa também O contraste do sol, né E é legal ver essas fotos assim Antigas que eu postava E claro Tinha algumas coisas assim Tipo, nem todas as fotos São fotos boas Esse tipo de efeito que eu falei Dos desfoques e tal Qualquer coisa que tu tirar Fica bonita, é incrível Que nem essa aqui Uma coisa que me chama muito a atenção Quando eu vou nos lugares É os números Que eles colocam Pra identificar os lugares E essa semana Eu até tirei uma legal A última vez que a gente foi lá em Gramado Eu vou postar hoje ou amanhã E vocês vão Vai chamar muita atenção Quando vocês entrarem no meu Instagram Que eu tiro muita foto de portão De janela De grade De muro Que são detalhes Que ninguém presta atenção, né Parar pra pensar E se tu isolar Tu vê assim Ah, que bacana Esse portão, esse negócio Aqui no meu quarto antigo O skate branco E tudo branco Bem show Que também Na época que eu tava viciado Em comprar coisas brancas Comprei a xícara toda branca Só usava coisa branca Só tinha o computador E o monitor preto na mesa Aqui essa foto Que eu tirei à noite Muito bonita essa foto E deixa eu ver Aqui Isso aqui é um detalhe De um leitor de DVD Que eu tinha lá Que eu tirei uma foto Muito legal Essa foto também Que eu repostei esses dias Até, muito bacana Essa aqui de uma loja Que eu tirei lá em São Leopoldo Ó, de novo O efeito de desfoque De fundo, né Muito show Contra a luz Sempre fica bom esse efeito Da lua Eu gosto de tirar muitas fotos Acho muito show Porque sempre tu vai tirar Uma foto diferente Essa coisa de jogo De contraste Olha que bacana No pôr do sol Ali com uma estrela Lá no fundinho Tem uma estrela aqui Ó, pra quem não vê E eu tenho muita foto Assim no fundo do pôr do sol Aqui também fotos de noite Ó, falei de portões Isso aqui é uma fábrica De puffs Aqui no Vamburgo Portões, de novo Casas antigas também Eu acho muito legal De fotografar Assim, mais em detalhe Olha só que bacana Essa aqui Com o fundo desfocado Que show Só uma florzinha ali Isolada E prédios também Eu gosto de tirar muito Porque eu acho que Dá um enquadramento Bem bacana Essa foto É uma das minhas fotos favoritas Ela é uma escada Que tem lá perto da Fevale Que é a universidade Aqui da cidade E ela é uma escada Assim, tu passa Desapercebido no dia a dia E daí eu tirei E, mano Quase 700 curtidas Inclusive a foto Na época que eu postava Bastante no Instagram Ó, muito espaço em branco As estrelas Portões Detalhes de números Aqui, ó Porta Prédios Algumas coisas Diferentes, assim Com mistura de natureza Com ferro e tal Coisa artificial A construção que tinha Perto do lado de casa Também é uma das minhas fotos Favoritas, inclusive Essa foto aqui É muito legal Que é de uma entrada De um prédio Que tem lá perto de casa Muito legal Esse detalhe da arquitetura Aqui também Essa foto muito bonita Pôr do sol Olha só que show Nem todas as fotos São fotos boas, claro, né? Olha essa aqui que legal Se fosse só Acho as madeiras Eu acho que ia ficar Mais legal ainda Essa aqui também É muito show Olha essa janela Que show Uma casa também Que eu achei aleatoriamente Às vezes eu paro o carro E volto pra tirar as fotos Quando eu acho Um negócio diferente Assim, que nem essa aqui Essa foto aqui Eu acho muito legal Contraste das cores Ali e tal Essa foto também É meio clichê De uma ponte, né? Mas é bem Bem bacana também Em tudo que é canto Que eu vou Ó, números Tudo que é canto Que eu vou Que eu saio Eu sempre tô tirando foto Seja com o celular Ou com a câmera Olha esse pôr do sol Que massa As janelas ali As janelas Tudo transparentes Pegando fundo Essa foto aqui Eu tirei em Porto Alegre Que é a capital Aqui do Rio Grande do Sul Muito legal Claro Eu consertei depois O alinhamento vertical Consertei no Photoshop, né? Mas olha que bacana Que fica essa imagem E é um prédio Que milhões de pessoas Passam todos os dias E nunca percebem O quanto é bonito, né? A arquitetura e tal Olha essa aqui Muito show Essa foto Essa foto é muito legal Que é uma árvore Lá perto do escritório Esses prédios espelhados Normalmente dão umas fotos boas Também Muito show Inclusive eu vou procurar Uma aqui Olha isso aqui Na casa da minha sogra Na cozinha antiga dela Tinha as facas da minha mulher Todas na parede Quem não sabe Minha mulher trabalha com cozinha E tal Botões do elevador Da casa dela também Então E saem umas fotos legais Só esses botões desalinhados Que me Essa foto Que é uma das minhas fotos Mais curtidas Deu mil e trinta curtidas Que também No dia que eu tava cozinhando Liguei e alinhei os brócolis E tirei a foto E daí eu gosto de tirar Muita coisa de textura Tipo pedras Umas vigas de aço Esse pôr do sol aqui Muito bonito Pôr do sol também É uma coisa que sempre Vai ter resultado diferente Olha esse jogo de ângulo Aqui que bacana Sempre tenta olhar pra cima Porque tu vai ver Coisa diferente Uma folha das palmeiras Que tem lá também Olha só que foto bacana Eu até tô separando Essas fotos legais E tô postando Na unsplash De pouco a pouco Mas eu tô separando As fotos boas mesmo Quero botar uma coisa bem Aqui uma longa exposição Que eu fiz com o celular Das estrelas Olha essa foto aqui Essa aqui muito show O cara caminhando ali Enquadrado Parece um Isso aqui dava pra imprimir Fazer um quadro tranquilo Tanta foto legal Estrada na frente de casa também Essa aqui que é uma das fotos Mais bonitas que eu tirei Que foi aqui na região Aqui pra Ivotias Morro Reuter foi Eu adoro fotos assim De morros e tal Tanto que eu quero morar Em um lugar assim Que tenha uma vista assim Terreno que eu vou comprar Pra construir minha casa Eu quero em um lugar assim Meu elevador fechando Olha que show essa foto Essa foto aqui É uma das minhas fotos favoritas Que eu gosto tanto dela Inclusive que eu tenho um quadro Aqui na minha sala Que eu desenhei a mão Com uma caneta O mesmo prédio Então eu vou botar a foto E vou botar aqui O desenho que eu fiz Aqui olha os detalhes Desse prédio aqui Show Papel rasgado Porque eu peguei Rasguei e empilhei ali Vi que dava uma foto legal Essa aqui que é meio abstrata Tipo é um poste de iluminação Da rua saindo Do meio da árvore Essa aqui do museu Iberê Camargo Também é uma das minhas favoritas Que foi o museu aqui De Porto Alegre E aqui foi uma época Que eu comecei a tirar Umas fotos mais frias Assim e tal Em menos cor Editar na real né Essa foto quando deu um temporal Aqui na região Chegou a arrancar os painéis Dos prédios e tal Foi um negócio bem Bem forte Meu Deus É muita foto Meu chapéu Essa foto também É muito legal É de um menino no shopping Lá no shopping Aqui da cidade Tem uma super piscina De bolinhas Para as crianças Essa aqui obviamente Quando a minha mulher Estava grávida O chá de fralda Essa foto é muito boa Embaixo da água Que eu consegui tirar E aqui obviamente Minha foto favorita É do dia que a minha filha nasceu Ela segurando a minha mão Pela primeira vez E olha só Contraste Ângulos Muito ângulo reto Gosto muito de fotos Com vertical reto Similaridade de cores Olha Que inclusive é aqui Quando eu comecei No Youtube Primeiro vídeo Eu postei aqui um pedaço Essa foto que é muito bonita Da Carol com a Manu também E por aí vai E depois Depois disso Eu fui diminuindo um pouco Essa foto que é muito legal Uma fábrica Parece um Uma caixa assim Largada no meio do nada Aqui perto Essa loja de e-mails Aqui também Muito show lá em Gramado Muito show essa foto Ficou Do DeLorean A primeira vez que eu vi Um ao vivo Consegui tirar Nada de minimalismo Nessa foto Eu tento sempre Capturar só detalhes E por aí vai Então A fotografia minimalista É muito interessante Assim Tu isolar os detalhes E tudo mais Eu comecei com esse Instagram Em 2015 E eu pensei em levar Fotografia como um trabalho Mas Mas tipo Eu não sei se eu ia conseguir Eu não sei se eu ia conseguir Trabalho Na área Porque Aquela coisa de transformar O que tu gosta em trabalho É bem complicado Não é tão simples assim Esse negócio de Seguir os teus sonhos Nem sempre dá certo Depende da tua De onde tu tá na vida Do quanto tu já tem De quais são as tuas condições E tal Mas a fotografia é muito legal Eu uso Eu levo ela como um hobby Todos esses anos E inclusive agora Tem me ajudado Com os vídeos Porque eu aprendi muito Sobre enquadramento E configurações da câmera Que são basicamente As mesmas E questões de lente E tudo mais Né Duda? E uma curiosidade Sobre fotografia É que é muito difícil Fotografar a Duda Porque a Duda é 100% preta Fotografia minimalista Com a Duda A Duda é minimalista Ela só usa preto E esse colarzinho branco Aqui dela Mas esse é o assunto Principal de hoje Esse vídeo já deve ter Ficado gigantesco Porque só olhando as fotos A gente já deu 20 e poucos minutos Ô Duda Cuida aí Isso é uma coisa legal De vocês experimentarem A fotografia Porque as vezes A gente acha Coisas que a gente Não vê normalmente E é um hobby bacana Pra te ter Pra quando tu passei E tal Tu consegui tirar Umas fotos melhores Aproveitar Não aproveitar a viagem Porque é uma foto Que vai fazer tu aproveitar Não é o registro Que vai fazer tu aproveitar E tu estando lá Mas é uma memória legal Tem muitas fotos bonitas Da minha filha Que eu olho E fico orgulhoso De ter feito Mas a questão De fotografia minimalista É que tipo assim Não importa muito O monte de coisa Que tenha na foto Ou toda aquela informação Porque tem muita foto bonita Que não quer dizer nada Não tem história por trás Não significa nada Então tu tem que procurar Uma coisa E dar um significado Pra ela enregistrar Aquele momento Mas então é isso galera Olha esses dois aqui Vê se eu posso Estão dormindo abraçados Esses dois? E eles adoram dormir Abraçados assim Direto Né? Ai Duda Ai Peperoni Antes eu apresentei eles Mas eu não falei o nome deles A Duda Eduarda E o Peperoni Mais conhecido como Pepe E eu fiz uma bagunça Aqui em casa Pra gravar esse vídeo Tive que botar uma Uma luminária ali Porque é meio escura Aqui dentro E eu botei aquela luminária Porque aqui dentro É meio escuro Mas eu vou organizar Aqui então Porque daqui a pouco Eu já tenho que sair E terminar esse vídeo Mas então é isso galera Era isso o vídeo de hoje Falar um pouco sobre a fotografia Sobre fotografia minimalista E eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Fiz um pouco diferente assim também Pra falar sobre outras coisas Que eu gosto E que também Possam interessar vocês Já tô preparando mais uns vídeos aí Bacanas Tem que traduzir mais um vídeo né Porque ontem eu comecei a traduzir os vídeos E amanhã a gente se fala Se tu gostou do vídeo Clica aqui embaixo em gostei E se tu ainda não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo E não esqueça de ativar O sino das notificações Pra receber um e-mail Cada vez que eu soldo um vídeo novo A gente se fala amanhã Valeu E não esqueça de ativar 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 E não esqueça de ativar